Se você gostaria em casa, gostaria de ser famoso, vamos então perceber aqui com os nossos convidados, talvez eles sejam um guia para que você se torne também famoso, não é? Vamos também perceber se é bom ser famoso, se não, enfim. Temos aqui muito para juniçar. Eu vou começar então pela Beatriz Franco. Beatriz, o que é isto de ser famoso? O que é ser famoso? Qual é a definição de famoso para ti? A definição de ser famoso para mim é uma pessoa ou indivíduo que é reconhecida publicamente, além, é claro, da sua família e dos seus amigos chegados, pelos seus feitos, pelos seus feitos, pelas suas conquistas, desde arte, música, moda, jornalismo, ciência. Temos diversas áreas que englobam esse mundo para levar a ter propriamente dito fama. Tanto quando deixas de ser uma pessoa que é conhecida apenas no tempo sem familiar, de amigos, e passas a ser conhecida a nível nacional pelos feitos que, às vezes bons, às vezes maus, e, às vezes, não tão condizentes como a sociedade a se perfil. Concordas, Sálio? Qual é a introdução que fazes? É, se calhar, eu ia só dizer que, na verdade, eu costumo dizer que famoso é Deus, não é? A gente diz que é Pico Boa do Viseu, graças a Deus, e que até lhe põe em nome de Jesus. Então, eu acho que famoso é Deus, não é? Engana, sabe, é famoso, porque qualquer problema é Deus, não é? Então, nós somos conhecidos, e concordo com o que a Beatriz disse, que... Não te consideras famoso? Não, não me considero conhecido. Qual é a diferença aí? Em parte, mas não é bem... Concorda com o que... Eu gostaria de tocar num ponto inicial, muito importante, quando falou-se de Deus. Eu não gosto muito, em particular, que mencione o nome de Deus em assuntos banais. E para mim, fama, dizer que Deus é famoso, é banalizar o nome de Deus, porque Deus é o início e o fim. Deus era verbo, e verbo virou a carne. No entanto, Deus está acima de tudo, Deus não é famoso. Fama vem, palavra, a pessoa que tem fãs, legião de fãs. Não quer dizer que Jesus Cristo não tenha fãs, mas nós não tivemos acesso a tocar e pedir o tóbulo. No entanto, Ele está acima de todas as coisas. Ele não é o mais famoso, Ele é o líder, é o homem impotente, é o todo poderoso. Era só para defender isso. O que é que eu defendo sobre esse aspecto? É que as pessoas têm diversas formas de reações e emoções. Eu já tive, eu por exemplo, já tive com festas de dezenas de famosos, mas assim, tipo Beyoncé, Rihanna, todos. E não fui lá pular. Mas não fui pular, não é porque não admiro a Beyoncé, não admiro a Rihanna. É porque não faz parte de mim chegar. Ah, não. Está ali, está ali, ok. Se der um tempinho, cruzamos. Ah, Beyoncé, nice to meet you. Ok. Agora, também tem pessoas que haveriam de chegar em um largo, não é? Ah, não sei o que é que seguir. Pronto. E se calhar em Angola. São três ou quatro aspectos que deixam um bocadinho os fãs distantes das figuras públicas. Primeiro, é que não sabem a reação. Os nossos músicos têm muito má fama, que são arrogantes, que tratam mal os fãs. Então, os fãs têm sempre medo de abordá-los. Segundo, não sabem qual é a condição que esse fã vai tratá-lo. Ficam com medo, ficam com receio, ficam acalhados. E terceiro, há umas pessoas que vêm e até admiram, mas, epá, não vou lá cumprimentar porque não interessa. Aconteceu comigo, em vez, fui a lojas que a menina atendeu-me, assim, tipo, 30 minutos. Só depois, no final, ah, meu Deus, não é que sou tua fã. Mas, assim, fico bem no final, não é do que se fosse uma que é mais emotiva, ah, minha Deus, logo a Vinícius ia pedir fotos. E também tem umas que vêm pedir fotos, tem umas que não pedem fotos sequer, tem umas que abormentam. Depende muito, não é propriamente ignorar, não valorizar. Porque eu não vou sair, uma cantora, Ana, atrás, eu não vou correr atrás deles. Tem um pouco a ver também com a consciência intelectual e individual. Exatamente, não tem necessidade, assim como uma cantora internacional. Muito bem, vamos voltar a seguir por agora, tempo de uma pequena e curta pausa. As notas políticas... Eu posso falar como empreendedora, numa visão de empreendedora. Mas eu não posso falar simular, deixa eu falar simular. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar de uma visão global como empreendedora. Deixa eu te explicar porque é que, porque é que nenhum artista em Angola é rico ou milionário? E por que é que nenhum artista em Angola vai ser milionário? Eu não sei sim, eu não sei se é que nenhum artista em Angola é rico ou milionário. Não tem? Como que é 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 um artista em Angola? Não tem, tá bem. Eu vou te explicar porque é que é que é um artista em Angola. Vamos ouvir. Nós em Angola, eu estou para falar como empreendedora. Nós em Angola, nós temos 25 milhões de habitantes. Não. Aproximadamente, 27, não é? Mais, 30 e tal. 30 e tal. Ótimo, perfeito, vamos chegar lá. Temos 30 e tal, 32 milhões de habitantes. Sim. Nos Estados Unidos, nós temos agora perto de 600 milhões ou 700 milhões, não é? Pronto. Um artista americano, se tirar um disco e se vender 100 milhões de cópias a um dólar, eu tenho 100 milhões de dólares. Mas não vai por aí. Não. Vamos, óbvio-me aqui. Eu ouvido atentamente. Eu estou a falar como um business woman. Pronto. Eu tenho 100 milhões de dólares. Se vender disco a um dólar. Sim. Um dólar. Qualquer pessoa aqui em Luana, em Angola ou no mundo inteiro, consegue comprar o disco a um dólar. Sim. A Angola, nós somos os 32 milhões. Sim. 32 milhões, apenas 2 ou 3 milhões, vamos chamar de ricos e vamos dizer meio 500 mil milionários, não é? Se a própria cantora usa Louis Vuitton, Chanel e outras marcas pirata, quem é que vai comprar o disco dela? Não. Não, não. Não tem hesitância. Não tem hesitância. Não tem nervoso. Não. Não. Exato. Não é livre ter a tua opinião, não é? Mas não precisa impor a tua opinião. Eu não estou impor, eu estou a falar e tenho que respeitar, não é? Você não tem que concordar com a minha opinião, você só tem que respeitar mais nada. Eu também não concordo com a minha opinião, eu não estou impor. O que é que você chama impor? Dias, por favor. Mas é assim que eu estou falando, é a minha opinião. Efetivamente, temos que exigir respeito e vamos respeitar a opinião dos outros, Exatamente. Por favor, um de cada vez. Um de cada vez. Eu estou a dizer uma coisa que eu acredito. Porque se você não concorda... Fale então, Beatriz. Por favor, Beatriz. Dos 32 milhões que nós temos, infelizmente, a maior parte da população angolana é pobre, o vivo abaixo da pobreza. Entre comprar um pão e comprar um disco, o que é que ele vai preferir? Pão. Comprar um pão. Entre comprar um disco... Pão no ex-lativo. Pronto. Entre comprar um disco. Entre comprar um disco e ouvir um disco de pirataria. Quem é que ele vai preferir? Comprar de pirataria. No entanto, nós estamos em duas realidades extremamente diferentes. Nós estamos numa realidade que mais de 700 milhões de habitantes têm poder de compra e conseguem chegar e comprar um disco físico, comprar um disco numa plataforma online. E nós estamos numa Angola que a maioria é pobre e não consegue comprar um disco. No entanto, um artista aqui nunca vai ficar milionário. Quem é que ele existe? Não vai. 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 de Ronaldo, todos eles têm hotéis, marcas. E nós, os angolanos, os famosos angolanos, querem apenas viver da música até a morte, querem viver da fama. É o que o Sari Sari mencionou, a Karina Silva agora está como está, porque se calhar não investiu. Ninguém vai ajudar, nenhum banco vai te financiar, você tem que trabalhar. Eu tenho uma marca, as pessoas passam, vêm a lojas fantásticas, mas eu acordo as 4 horas para estar a trabalhar com as minhas designers que vivem em Nova Iorque, em Tóquio, na China. Eu tenho que estar, às vezes, arrumar mercadoria até duas, três, trabalhar com a minha equipe. Não é tanto esse backstage, ninguém vê, mas é isso que vai dar dinheiro. Qualquer trabalho que queira ser famoso, vai trabalhar. Quem ganhar dinheiro, vai trabalhar. Fama em Angola, não dá dinheiro. Exemplo do Sari, abri um restaurante e fica lá todos os dias no restaurante, viu, a publicar. Ele, sim, aproveita a fama dele, como eu aproveito a minha fama para vender as minhas roupas, ela aproveita a fama dele para vender restaurante. No entanto, quem quer ser famoso em Angola só por fama, vai continuar pobre para os próximos 30, 40 anos. Se quer ser famoso e rico, pelo menos rico, não milionário, tem que trabalhar. Ninguém ganha pau do céu. Está na Bíblia do teu suor, ganharás o teu pau. E não é desperdiço a talento, é dizer que através do seu talento, através da sua legião de fãs, você pode ganhar dinheiro, sim. É a única coisa que eu tenho a dizer. Por favor, Jéssica.